Reportagem, você Ricardo. O prefeito de Maringá, Ulisses Maia, tornou a insatisfação dele pública pelas redes sociais. Escreveu, a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná está boicotando a cidade. Maringá tem mais de 50% da população da regional e ultimamente vem recebendo apenas 37% das doses. As reclamações não ficaram apenas na internet. A prefeitura de Maringá entrou na justiça que deu 48 horas para a Secretaria de Estado da Saúde dizer porque reduziu a quantidade de vacinas contra a Covid que chegam ao município. A prefeitura quer que 50,5% destas vacinas fiquem em Maringá. É uma posição de praxe da justiça porque o juiz pediu que haja esclarecimento por parte do governo do estado. Mas, acima de tudo, o que a gente espera é que o entendimento leve a uma normalização no número de doses que está sendo enviado para Maringá e que a gente possa, o mais rapidamente possível, retomar a vacinação para quem mora em Maringá depois de que nós já vacinamos os trabalhadores dos grupos prioritários. O secretário de saúde, Beto Preto, disse que o estado vai responder dentro do prazo e que Maringá está recebendo menos vacinas para que haja uma uniformidade na vacinação entre os municípios. Uma reunião da Assembleia da Comissão de Intervestores Bipartite do estado do Paraná com a deliberação pública desta comissão entre os municípios e o estado do Paraná nós decidimos fazer um encontro de número de doses entre todos os municípios paradaenses até o mês de agosto. Nós queremos que os municípios cheguem, se não juntos, mas muito próximos dos 80% de vacinas no mês de agosto e isso está acontecendo. O Maringá, que tinha um demônio muito na frente, começou a receber um pouco menos de doses para poder chegar nesse número junto com todos os municípios na região de saúde. De Maringá, da região de saúde de Cornélio, de Londrina, de Afucaranda, de todas as 22 regionais de saúde financeiras. Ele criticou no que chamou de Olimpíadas da vacina. Nós não temos Olimpíadas da vacina. Nós temos sim a vontade de fazer todos os municípios paradaenses chegarem juntos ao final da vacinação. 80% dos paradaenses devem estar vacinados até o final deste mês, de acordo com a secretaria. Independente do humor deste ou daquele prefeito ou autoridade, isso não vai mudar a nossa postura, a postura do governador Ratinho Júnior é de ajudar os municípios. É um governo iminentemente municipalista. Independente, como eu disse, das vaidades, da vaidade da política, do humor deste ou daquele gestor, nós vamos olhar para o cidadão de Maringá, que precisa receber vacina e vai receber vacina. Na mesma ordem que Santa Fé, na mesma lógica que Abalaia, que Floresta, Apucaranda, Mandaguari, Curitiba, Telemato Morro, Londrina, é igual para todo mundo. É, o secretário foi firme na fala dele aí, usou a palavra Olimpíadas da vacina. Pelo que eu entendi aí, pelo que o secretário falou, Olimpíadas é quando faz uma propaganda, né? Ó, o Maringá tá na frente, é o que mais vacina no país. Isso deu uma ciumeira, vamos falar a verdade. Foi uma ciumeira ou não foi? Há alguns meses, mês passado atrás, prefeitos da região ficaram bravos, ué. Por que o prefeito tá comemorando que lá tá vacinando tanta idade? É que nós estamos recebendo o mesmo vacina. Bom, Barialvo o prefeito ficou bravo, Mandaguaçu o prefeito ficou bravo e outras cidades da região. E aí o secretário fala em vaidade também. Você ouviu aí a fala do secretário Beto Preto. Epa, 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 hein? E pelo jeito que o secretário falou, o Maringá vai vir recebendo menos vacina porque vai tentar igualar com as cidades da região. Tem cidade da região que tá com uma idade menos ainda de Maringá, né? Mas outras tá bem acima. Mesmo depois da declaração do secretário Beto Preto, o prefeito Ulisses Maia diz que vai continuar insistindo pra que venha mais vacinas pra Maringá. Ele gravou um vídeo lá direto de Brasília. Vamos ver o que o prefeito fala? Às duas e meia, tem reunião no Ministério da Saúde, junto com o Consórcio Conectar. E com certeza um dos temas principais da nossa reunião lá vai ser a vacina. Tratamento igual pra todos os municípios. Vacina chegando, chegando rápido e nas mesmas condições. Nem mais, nem menos que nenhum município. Fazendo justiça pra todos. Tá aí, ele disse que tem uma reunião agora, duas e meia da tarde, no Ministério da Saúde, lá em Brasília. E ele vai continuar insistindo pra vir mais vacinas aqui pra Maringá. Vamos ao vivo com o Mochilinho. Senhor Deus, eu quero ouvir você também, nessa polêmica toda aí. Vamos lá? No WhatsApp? Deixa eu ver se o meu WhatsApp tá funcionando. Pra você escrever aí, você acha que o prefeito tá certo, que tem que reclamar, isso e aquilo. Mas também eu quero que vocês avaliem o que o secretário falou. Da vaidade, da propaganda, da festa que Maringá é o que mais vacinava. Cidades da região estavam reclamando. Se você achar que Maringá tem que receber menos vacina mesmo aí, sobre a situação, você coloca a prefeitura. E daí a gente vai ver que você tá do lado da prefeitura de Maringá. Se você achar que o governo... Ao contrário do que eu falei, né? Se você acha que Maringá tem que receber mais vacina, você coloca a prefeitura. Se você acha que Maringá tem que receber menos vacina do que outras cidades da região pra igualar, você coloca governo. Só pra mim entender. Que é o que o governo tá fazendo. Então, você acha, ó, Maringá. Tem que ir o prefeito brigar, tem que vir mais vacina. Tá certo? Coloca prefeito. Ou prefeitura. Se você acha que o governo é que tá certo, de segurar um pouco da vacinação em Maringá. E igualar com a região e com outras cidades também aqui em volta. Você coloca governo. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver o que o povo vai falar aqui no WhatsApp. Enquanto você vai mandando a mensagem no WhatsApp que tá no ar, eu vou ao vivo com o Mochilin que tem vacinação hoje em Maringá. Pode mandar mensagem aí. O Evandro tá num ponto de vacinação. Ué, mas hoje... As cadeiras tá tudo vazia aí. Ué. O povo não tá indo vacinar ou vai me falar que a vacina acabou de novo, Evandro? Oi, Salsicha. Boa tarde a você e a todos que acompanham o Balanço Geral. Tem vacina, sim, e tem bastante gente vacinando. Aqui o horário do almoço agora, o pessoal deu uma dispersada. Hoje a vacinação aqui em Maringá é 29 anos ou mais, né? De 29 até 59 anos é a idade, né? Que o pessoal tá recebendo a vacinação hoje. De 29 a 59 anos, nesta quarta-feira, hoje, dia 11 de agosto. Pra pessoal que tá interessado hoje em tomar vacina, que precisa, né? Está na idade pra tomar vacina, eu faço, inclusive, aqui a menção dos postos, das UBSs que estão aplicando. Essa que eu estou agora é a UBS Iguaçu, que fica aqui na Nil do Ribeiro da Rocha. Ali em Floriano, mas com agendamento no distrito de Floriano. Iguatemi, não precisa, né? O distrito de Iguatemi, mas não precisa do agendamento. Mandacaru, Pinheiros, Tuyuti, Policlínica Zona Sul, Império do Sol, Alvorada 3 e também a UBS da Zona 7, que fica ali já mais na parte central de Maringá, viu? São essas as unidades básicas de saúde que estão aplicando a vacina. Hoje aqui no Iguaraçu, onde nós estamos agora, cerca de 400 pessoas vieram durante a manhã pra tomar a vacina. Tem vacina ainda e segundo os funcionários, assim que acabar a vacina que tem aqui, tem uma remessa que está na Secretaria de Saúde que vai ser disponibilizada reforçando a quantidade de doses aqui da Iguaçu, ou seja, tem vacina aqui e se acabar ainda tem vacina na Secretaria de Saúde, pelo menos é o que os funcionários já passaram para a nossa equipe. A gente percebe algumas cadeiras vazias, está tranquilo, então o pessoal que tem 29 anos ou mais e que quiser vir para essa unidade básica de saúde não vai demorar para receber a imunização, não, vai ser bem rápido para receber ali a vacina. Quero aproveitar que você está fazendo essa enquete, já vou até mencionar o que o pessoal nos fala na rua, né Sal? Muita gente encontra a nossa equipe na rua e eles falam dessa diferença de idade, continuam reclamando de diferença de idade. Hoje mesmo na cidade de Paissandu estão vacinando 28 anos, em comparação com a cidade de Marialva 34 anos, da diferença de quase 6 anos de uma cidade para outra. Apesar do secretário ter mencionado isso, que não tem Olimpíadas, que não tem o que, mas a gente continua observando uma diferença de idade muito grande, de 6, 7 anos. E o povo fica bravo com isso, né? O secretário tem que saber disso também, porque na rua o pessoal nos encontra e reclama sempre da diferença de idade. Não é diferença de 1 ou 2 anos, são diferenças de 5, 6 anos de uma cidade para outra e Paissandu e Marialva, se a gente for analisar o número de população, praticamente igual.